Mas eu tô aqui com a maravilhosa doutora Thalita, que é ortodontista, e a gente vai falar assim, que muitas pessoas sonham em ter, não é só, ah, eu vou colocar pra uma faceta e deixar o meu sorriso perfeito. Não, tem que você ter um sorriso realmente alinhado, né? E aí a pessoa acaba desistindo da ideia por conta dos longos prazos de tratamentos convencionais, né? Ou por vergonha daquela estética do aparelho, de ferrinho, que às vezes ficam com atritos de alimentação, aquela coisa toda, né? E aí não quer usar o aparelho fixo. E aí pra corrigir o sorriso, está se tornando cada vez mais prático, rápido e discreto a opção dos alinhadores invisíveis. E pra saber mais sobre o assunto, a gente convidou ela, que é ortodontista, doutora Thalita Duarte, que incrementa todo o clã, né, desses grandes profissionais lá do Instituto Illuminari. E ela é o assunto de hoje aqui no quadro Saúde e Vida. Saúde e Vida, oferecimento. Instituto Illuminária, realizando sonhos através de sorrisos. Isso mesmo, boa tarde, bem-vinda. Oi, gente, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, com a Mônica, pra falar um pouco mais dessa tecnologia, né, que a gente tem lá no Instituto, que a gente dispõe pros nossos pacientes. E eu tô muito feliz por estar aqui conversando com você hoje, pra poder trazer essa informação pra vocês. Até porque é algo que as pessoas sonham e temem ao mesmo tempo um pouco, por conta de querer mais praticidade. E chegou realmente a solução, já tem um tempo, né? Sim, já tem um tempo, né, que a gente tem essa tecnologia, ela evoluiu muito nos últimos anos. Tinha algumas coisas que a gente não conseguiu resolver, o que demorava muito tempo, e agora é como se o aparelho estivesse mais completo, né? A gente estivesse conseguindo trazer esses resultados mais rápidos e de maneira melhor pros pacientes. E a questão do tempo, muda em alguma coisa? Ah, porque eu vou usar o aparelho invisível, eu vou conseguir também reduzir o tempo se eu estivesse usando um aparelho fixo, com aquele ferrinho e tudo. Essa questão de tempo, ela é muito relativa, porque vai depender muito da complexidade do caso do paciente, né? Em alguns casos, a gente consegue reduzir, sim, um pouco o tempo de tratamento, utilizando o alinhador. Sim, e com relação aos benefícios, né, dele, porque a gente já sabe que tem a vantagem de você não ter aquela, os ferros no dente, isso é fato. Quais seriam as outras vantagens pra quem se tornar um adepto, escolher, na verdade, por o aparelho invisível? O alinhador, ele tem duas grandes vantagens, que eu acho que, assim, que é algo sensacional. A gente tá na era da selfie, na era da beleza, né, ninguém quer tá sorrindo, ninguém quer tá tirando foto com o aparelho na boca, né? Então, assim, o fato dele ser totalmente estético, eu até trouxe um aqui pra mostrar pra vocês. Olha, a gente pode até focar na câmera aqui, os meninos vão aproximar, pra mostrar, é, você trouxe uma dentição cinza pra poder realçar, né, e mostrar, ó, entender. Ele é bem estético, né? Então, assim, vai poder tirar foto, vai poder aparecer sem ter esse comprometimento estético, né? E outra grande vantagem é a questão da higiene, quem já usou o aparelho sabe que acumula muita sujeira, que é ruim pra limpar, que é um suplice pra passar fio dental, e com o alinhador você pode simplesmente tirar, né? Na hora de se alimentar, você remove o aparelho, faz a limpeza e aí coloca novamente. Então, assim, é uma grande vantagem. Super prático. E aí, doutora, qual o primeiro passo, além de eu pegar o WhatsApp agora já, adicionar o Instituto Illuminari, lá no Instagram, o Gat vai abrir aí pra gente conferir o Instagram, que é Instituto Illuminari, você vai seguir nessas redes sociais. Pelo link na bio, a nossa equipe já prontamente fala com você, desde o cuidado essencial, como a higiene bucal, como também avaliar, por exemplo, esses dias, eu vou estar postando um vídeo da minha princesa Lívia, já começaram todos os dentinhos a nascer, então eu já levei lá pra uma consulta com a doutora Aila, né? Pra até ir perdendo o medo, né, dessa sensibilidade na criança, é muito importante. É importante. E tem até serviço odontológico em casa, pra quem não pode ou tem alguma comorbidade, a nossa equipe vai até o seu encontro e aí a parte de ortodontia, que é uma correção não só da questão estética, mas até no falar, né? Funcional, né? A gente fala muito de uma questão estética funcional, porque os dentes, eles precisam estar numa posição correta, eles precisam estar bem engrenados pra que a gente consiga ter uma boa oclusão, uma boa mordida, né? Até porque a gente quer manter os dentes por muitos anos, né? Então imagina aí você mordendo errado, 30, 40 anos, isso traz prejuízo, né? Inclusive com uma ATM, que é aquela trava, dá uma trava aqui na região do ouvido, né? Trincas nos dentes, alguns tipos de lesão, dente fraturado, e isso pode também ser causado por conta de um problema ortodôntico não tratado. Uma coisa também que as pessoas sempre perguntam, em tudo que a gente posta ou tá comentando, né? E o preço? A gente, claro, cada caso é um caso, mas hoje também é algo que já ficou mais acessível e o Instituto Luminado tem essa vantagem de facilitar, né, doutora? Com certeza. Alguns anos atrás, os alinhadores eram todos importados, eles eram todos dos Estados Unidos. Então, assim, era bem mais caro, era um tratamento bem mais oneroso. Hoje a gente já tem marcas excelentes nacionais, até marcas aqui do Piauí, né, que são muito boas, que a gente pode estar trabalhando e que diminuem o nosso custo, né? E aí lá no Instituto Luminado a gente trabalha com forma de pagamento facilitada. Então, assim, não é porque não pode pagar que você não vai tratar. Não, é esse motivo. E aí a gente facilita. Você vai sair de lá com um sorriso maravilhoso e é o período de estar utilizando. Por exemplo, digamos que eu estou já com o meu alinhador, recebi, então na minha caixinha, eu já começo a utilizar ele pela manhã, tiro só pra dormir ou dorme com ele? Dorme com o alinhador, tá? O tempo de uso ele é de 20 a 22 horas por dia. Então o paciente vai estar tirando aí mesmo só pra fazer a higiene e se alimentar. Então vamos para a participação dos nossos telespectadores. A primeira dúvida é... Pode colocar aí no nosso telão. Oi querida, tema interessante, sempre tive medo de usar aparelho fixo, mas gostaria de saber se existem diferentes tipos de alinhadores invisíveis. Ou existe somente um tipo? É o Tiago Santos do bairro Santa Lia. Tiago, existe somente um tipo, né? Que é somente o alinhador, ele é um tipo de aparelho, né? Então é o tipo de aparelho que você vai usar, que você deseja usar, é o alinhador. O que vai variar, que pode variar, são as marcas, né? Que existem hoje em números no mercado. Pronto, tá aí. Agora mais uma participação aí dos nossos telespectadores, que é a Daniela Souza do bairro Acarap. Boa tarde, querida. Tenho uma amiga que faz uso de alinhadores invisíveis. Eu tenho uma dúvida sobre como é feita a higienização do alinhador. Tenho essa curiosidade. Pronto. O alinhador, essa placa, ela é trocada a casa há 15 dias, né? Então, meio que não dá tempo ela estragar, nem ela pigmentar. Mas o paciente não pode se alimentar com ele, né? Pra que não fique amarelado. E a higiene dele, a gente indica que seja feito com detergente neutro e escovinha mesmo. Porque o creme dentro, ele é um pouco abrasivo, então ele pode trazer mancha ou fazer algum tipo de desgaste no alinhador. E temos mais uma participação, quem tá aí com a gente, no caso. Oi, boa tarde ao Henrique, né? Do bairro Primavera. Gostaria de saber se existe um tipo de alinhador mais eficaz que o outro. E em quanto tempo é possível ver já o resultado? É o que eu falei um pouquinho na pergunta anterior, né? O aparelho é o alinhador, que vai variar a questão de marca e a questão do ortodontista, né? Porque assim, a gente tem essa impressão que o alinhador vai fazer o trabalho sozinho. Não vai. Existe nós, ortodontistas, por trás, fazendo o planejamento de como é que aquele tratamento vai ser executado. Que é aquela visita periódica, né? Isso, o alinhador também demanda manutenção todo mês, igual o aparelho convencional. Que é pra ir avaliando. Isso, então assim, o alinhador em si, ele não vai fazer o trabalho sozinho. Ele precisa de um bom profissional, de um profissional preparado, de um profissional capacitado pra estar acompanhando se aquela evolução tá ocorrendo como o esperado, né? Porque foi, ele perguntou outra coisa também. É se o resultado era visível em quanto tempo, né? O resultado, de acordo com o que você vai trocando as placas, você já vai vendo um pouquinho de resultado em cada troca de placa, tá? O Carlos Gaete está ao vivo com a gente direto do nosso bolo de Anaí de café. Do nosso bolo Vulcão. Espera, Anaí. Eu já fui um exímio usuário de aparelhos e falavam assim pra mim, o alinhador, ele é mais eficiente do que o aparelho convencional. Isso é verdade? Olha, é uma polêmica aí que existe. Muitos profissionais fazem a propaganda de que o alinhador, ele é mais rápido do que o tratamento ortodôntico convencional. Mas, artigos científicos, né? A ciência mostra que não existe tanta diferença assim. Que a diferença pode ser aí de um mês, dois meses. O que não é algo tão significativo. O que que acontece no tratamento ortodôntico convencional? O paciente, ele falta. O paciente quebra peça. O paciente não usa o elástico que a gente pede. Então, isso acaba postergando um pouco o tempo de tratamento. E no alinhador, como o paciente, ele vai muito focado em resolver aquilo, ele faz um investimento financeiro mais alto, ele acaba sendo mais disciplinado. Então, eu acho que por isso que o tratamento vai um pouquinho mais rápido. Com esse diferencial, né? É. Pois é, é tão bom conversar e passar a tarde toda aqui. Pena que o tempo é curto, né? Mas, com maiores informações, vamos aí agendar para o Instituto Iluminari. Esses dias eu estarei lá fazendo minha higiene, né? E sempre estou acompanhando todos os detalhes por lá, porque até botox, sei lá, vocês estão fazendo, né? Ah, meu filho, já estou todo botocado. Harmonização, por favor, dá aquela alinhada no olhar, ajustada, né? Por favor. Arrasou. Então, obrigada, doutora. Obrigada, gente. Foi um prazer. Trazendo novidades, né? E eu vou esperar vocês lá para me procurarem, não só para tratamento ortodôntico com alinhador, mas tratamento ortodôntico de maneira geral. De maneira geral. Eu perguntei sobre crianças, a partir dos 5 anos já pode estar indo levar para avaliar. Com certeza. É muito importante essa primeira consulta. E reduz até a questão do tempo para não ficar na vida adulta, na parede, aquela coisa, né? É isso aí. Então, muitas informações. Esse foi o nosso quadro Saúde e Vida.